TypeScript rodando nativamente no Node.js. Sim, esse é parte de um dos sonhos que muitos tinham e a parada já tá funcional. Ter o suporte a TypeScript já é a funcionalidade mais pedida pela comunidade e esse pedido foi finalmente atendido. Nesse vídeo eu vou te mostrar como esse suporte tá funcionando na versão 23 do Node.js que foi recém-lançada. Ah, e ter o TypeScript rodando nativamente no Node.js é algo tão incrível que eu trouxe o líder da iniciativa para o vídeo de hoje pra contar os motivos de finalmente isso ter saído, qual a expectativa pro futuro e o que já tá no forno. Pra esse vídeo eu criei um projeto relativamente complexo pra te mostrar que a parada realmente tá funcionando usando uma das coisas mais poderosas do TypeScript que existe até hoje. Então já deixa o like no vídeo, me conta nos comentários o que você quer aprender aqui no canal e bora pro vídeo. E eu faço parte do projeto Node.js. Hoje eu não sou mais tão ativo quanto eu fui, mas eu trabalho no time do motor de testes nativo e tive a grande honra de criar uma funcionalidade do zero e ver ela sendo promovida a estágio estável no projeto. Já posso colocar no quadro da sala, hein, mano? E pra mim é incrível ver a velocidade e a qualidade que o Node.js vem avançando. Pra você que tá boiando e não sabia que o Node.js agora suporta TypeScript, não se preocupa que nesse vídeo eu vou te dar todos os detalhes. Em essência, a decisão foi não vamos depender de arquivos de configuração do TypeScript, não vamos rodar checagem de tipos ou ter etapas de transpilação como o fluxo do TypeScript normalmente funciona. Na verdade, vamos usar uma técnica chamada de Strip Types. Ou seja, no momento de executar o seu projeto, o Node.js remove os tipos do TypeScript, transformando em JavaScript. Ah, Eric, se não tá fazendo validações ou checagens, como isso é algo positivo? A principal ideia é te ajudar a ter uma experiência melhor em projetos JavaScript. E o seu editor é que vai fazer essas checagens. Hoje, o VS Code em JavaScript não entende muito bem o que você tá chamando em módulos individuais. E ele se perde pra mostrar quais funções chamar. E muitas vezes mostra como se uma função ou variável não existissem e te leva muito a tentativa ir. É comum codificar uma função, importá-la em outro arquivo e notar só depois de ter executado o projeto que o nome da função tem uma palavra a mais e dá aqueles famosos Undefined Snorafunch. E quanto à performance, como vai afetar o projeto? No.js optou por seguir a mesma estratégia e até a biblioteca usada no Dino, a SWC, ou em inglês Speed Web Compiler, que foi criado pra pegar o TypeScript ou JavaScript com as funções mais recentes e gerar o código que funciona em navegadores antigos. Então, performance não será um problema, já que é uma forma validada pelo mercado de runtimes por aí. O líder da iniciativa se chama Marco Hipólito, um cara sensacional que eu já tive o prazer de encontrar por diversos eventos mundo afora. Ele é italiano e trabalha no projeto Node.js há muito tempo. E ele é a pessoa que eu entrevistei pra que você conheça mais sobre essa funcionalidade sensacional. Ele criou um roadmap do que o projeto poderá ser no futuro e foi a pessoa responsável por ouvir a comunidade, ouvir sugestões de como fazer essa funcionalidade tão impactante finalmente sair do papel. Esse é um formato novo que eu tô trazendo aqui no canal, hein? Eu quero trazer mais contribuidores e pessoas importantes como o Marco pra vir aqui no canal e nos dizer direto da fonte o que esperar pro futuro da plataforma. Eu acho que você já deve estar curioso pra ouvir o que o Marco tem a dizer, certo? Então, chega aí, Marco, me conta quem você é. Yeah, so, meu nome é Marco Hipólito e eu sou membro do Node.js Technical Steering Committee. Lately, eu tenho trabalhado na native TypeScript integration no Node.js. So, se você não tem visto, isso é o momento. Nice, então, isso é por isso que nós estamos aqui, certo? Porque há muito tempo que eu estou ouvindo, tipo, que deve ter TypeScript no Node.js, mas nós finalmente conseguimos. Então, então, por que isso acontece agora? E é o mesmo TypeScript que nós estamos usando em outras plataformas? Tem alguma coisa que há mais de trás do que está acontecendo? Sim, então, há muitos factores que contribuam a ter TypeScript que contribuam a ter TypeScript finalmente lançado. Primeiro de tudo, é TypeScript becoming extremamente popular no ecossistema. Também há muito trabalho no CJS, ESM interoperabilidade no Node core. Então, há muito pequeno fatores que me permitam criar o PR que integrou TypeScript. Não é o usual TypeScript que usamos, porque nós decidimos irmos um caminho diferente de outras plataformas, que é strip-typing. Isso significa que você toma o TypeScript que você conhece, remove tudo, todos os tipos, e o output, se é validado em JavaScript, vai funcionar, ou seja, não vai funcionar. Sim, na minha opinião, isso é incrível, porque é tentando melhorar a developer experience, certo? Nós vamos melhorar sua inteligência no VS Code, e nós conseguimos tudo que é muito bom de TypeScript, mas não é TypeScript que está funcionando, certo? Então, o que está dentro das escenas? É uma biblioteca de trás da escenas? Sim, então, nós usamos SWC, que é um muito popular TypeScript transpiler, que é também usado por Dino. Um, so, it, 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 it has been, uh, battle tested, let's say, um, but we, we use it in the form of WASM, um, and we, we have, um, a slightly different configuration from the, from the standard one. So, for example, uh, in the normal strip types mode, you cannot use enums, uh, or namespaces, but you don't need source mobs, because the, because we use, um, magic technique, which is called, uh, blank spacing, which takes all the TypeScript and replaces it with, uh, blank space. So, we don't lose the original location, and we don't need source mobs, which makes it faster, uh, but, as a con, uh, if you want to use, uh, enums, namespaces, so, TypeScript features that require transformation, you need to use the dash dash experimental transform types flag, which, uh, enables it, but it also enables source mobs. Amazing, amazing. In, in, in your opinion, how important is to have TypeScript in Node.js? So, uh, like, I think this has been one of the most requested features, uh, in, in years. Uh, we can also see that from our, uh, service, a yearly survey. Um, this is going to improve the developer experience by a lot. And I think it's also going to change the way that we, we use TypeScript. Uh, because, um, for example, in TypeScript 5.7, the TypeScript team releases a new flag that finally supports, um, TypeScript, uh, runtimes, like Node.js, Pan, and Dino. So that you can use the .ts extension, and when you compile, it will rewrite it to the .js extension. How do you think the packaging coming community is going to be seeing this? Do you think everyone's going to be writing TypeScript from now on, or they're going to keep writing in JavaScript and let user land do whatever they want? So, uh, this has been a bit controversial because we don't want to allow type, uh, like package, uh, maintainers to publish, uh, packages fully TypeScript. We still want package maintainers to compile into JavaScript. This is because there are several reasons. The first one is that you might have different, uh, TypeScript, uh, TS config options. So it's, it might be incompatible, but also because, um, of the IDE that needs to perform type checking. It needs to go deep into your Node modules, which is not good for performance, and there are a lot of other, um, factors. So we still want NPM packages to be published in JavaScript, but if you have, um, an application, uh, for your company, you can write it in TypeScript, and it should work out of the box. Nice. I saw the roadmap that I'm going to put in the, the video description later, but I saw, like, well, stripping. Uh, a type stripping, it's going to be the one thing to go. So do you think we're going to have, like, TypeScript configuration files or adding more complexity, or this is the way to go from now on? So I hope that this is the way to go for runtimes. Uh, I also created, um, the, an NPM package called Amaro, which, uh, basically performs the same, uh, it works in the same way that the Node core does. But I plan to add more features there, yes, config support. So everything, it will be an external loader. So an NPM package that you can download, but it will be maintained from, uh, by Node core people. Um, so also that if people want to get involved and start contributing to it, that's the, that's a good place to start. Amazing. This is the, the whole thing right now, right? It's experimental, so we need people who are watching now to help us understand what we could do better. However, I've seen, like, a lot of suggestions, a lot of ideas, and some things that I've never thought about it. So it's amazing how the community, it's not like a one-man job, right? It's the whole community listening to them and finally get it worked. Amazing, Marco. So thank you so much for being part of this. I'm going to need you, who's watching now, to comment here if we should try doing some podcasts with Marco as well. Because imagine how much and, uh, how many ideas we can get from here, right? Thank you. All right, so if you have any last words for the audience, what do you think for the future and how you're expecting this whole thing to be in the next few years? Yeah, so please give it a try. Uh, we need feedback, so if you, if you want to start experimenting and experimenting with it, please go ahead. I think this is the right way and hopefully it will be standardized in the future and types will become a part of JavaScript. Amazing, so thank you so much and until next time. O Marco é uma pessoa incrível. Eu já troquei muita ideia em eventos por todo mundo e se você quer saber antes de todos o que vai acontecer com o Node.js, te aconselho a se inscrever nesse canal, deixar o seu like e, claro, seguir o Marco no X e outras redes sociais. Para o Show Me The Code, eu criei um projeto que usa um padrão de design chamado Generic Repository, onde você cria abstrações, cria templates e nas classes somente as reusa para ganhar todo o comportamento. E aí, bora ver na prática? Como de costume, eu já criei um projetão aqui para você, para você ver o que eu vou fazer. Então faz o seguinte, ó, já clica, deixa o estar no projeto e bora para cima. Então, ó, você pode fazer o fork do projeto ou pode simplesmente clonar. Vamos para o VS Code em uma pasta vazia. Vou até fechar isso aqui. Vou dar um git clone. E vou entrar na pastinha desse projeto. O mais incrível sobre isso, ó, você vai ver, ó, que não tem nenhuma dependência. Não precisa instalar nada, certo? Mas é importante usar o Node.js na versão 22, pelo menos, né? Que é onde foi inicializado esse cara. Então eu vou usar o nvm use 22. Então se você não tem o nvm, cara, dá uma pesquisada, porque isso aqui ajuda bastante a trocar de versões aí com o Node.js e você vê antes de tudo. E também já vou dar um nvm alias default 22, para o Node.js saber que é a versão 22 que eu quero usar. Beleza? Então está no 22. Vou dar um npm start. E olha que bacana, ó, ele mostrou o warning do projeto, mas ele está falando, ó, cara, aparentemente o projeto está funcionando. Então vamos dar uma olhada como que isso funciona, como que esse generic repository funciona. Aqui, ó, o que eu fiz, né? Eu criei as entidades, então as propriedades que meu projeto vai funcionar. Então repara, mano, é TypeScript de verdade, né, cara? Tem o student aqui também, ó, criei para ele. E aí como que é a sacada de tudo isso? Eu crio primeiro uma classe base. Primeiro, na verdade, eu crio uma interface, certo? Interface é o contrato de como elas vão funcionar, o que elas têm que implementar e os seus tipos de retorno e parâmetros. Beleza. Lá no base, o que eu fiz? Eu criei um repositório genérico, ou seja, quem for usar esse cara aqui vai ter que estender essa classe e passar o tipo de dado. Então repara, ó, aqui eu já tenho toda a implementação. Eu não sei que tipo é o T, certo? Mas quem implementar vai funcionar da mesma forma. Perfeito. Então se eu for lá no repositório, como que eu simplesmente ganho todo esse crude para o produto, por exemplo? Olha que fácil. É só estender a classe e dá-lhe. Estendi a classe, passei a entidade de produto e o negócio já funciona, não preciso passar nada. Para o estudante, mesma coisa. Então para que a gente geralmente usa isso? A gente já cria um template, né? Também é conhecido como template method para esse tipo de projeto. A gente só reusa toda a abstração. E aí você não precisa ficar replicando tudo isso. Bom, eu fiz o mesmo para service. Então, ó, criei lá no service uma interface também e criei aí a implementação do base. Repara, o base, ele só recebe o repositório e faz um deparo, ó. Só está passando. Só que, ó, lembra, tipo T, ou seja, não sei que tipo é esse. Mas quando eu for implementar a classe concreta, aí a gente já pode ver que ele é o projeto. Ele está dando algum erro aqui, mas provavelmente é alguma coisa no meu VS Code, né? Que a gente viu que o projeto está funcionando. Bom, como que a gente faz para usar esses caras? O que eu gosto de fazer, né? Tem um outro padrão de projeto chamado Factory. Então o Factory é responsável por alinhar todas as dependências e entregar o objeto pronto. Então lá no Product Factory, o que eu faço? Eu inicializo o repositório e o repositório é uma dependência de service e eu só retorno o service. Mesma coisa para o estudante. Então eu crio essa instância, todas as dependências que eu precisar de um único só arquivo e eu não preciso ficar recriando. Então quem precisar, de repente, cadastrar alguém no banco de dados, listar itens, vai sempre usar a partir da Factory. E lá na minha índex, o que acontece? Na minha índex eu só inicializo. Olha que bacana, ó. Chamei as Factories aqui, criei os meus objetos aí que são as entidades, posso criar um produto. E olha que bacana, eu já ganho o Create, eu já ganho o Update e o Delete sem precisar implementar nada para eles. Então isso aqui é um resumão do que é o generic repository para você, mas é para mostrar que usar tipos genéricos é só no TypeScript, certo? No JavaScript não tem esse tipo de funcionalidade, por isso que o TypeScript vai ser bem legal para a gente. Tá, então como é que ele está funcionando por baixo dos panos, né? A gente pode ver que ele está usando esse StripTypes, certo? Que ele basicamente pega essas nossas funções aqui e ele vai remover essas palavras aí do que é tipo do TypeScript. Se ele precisar, de repente, de alguma transformação, como é o caso de namespaces no TypeScript, a gente tem uma outra flag que é para transform também. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada também em outras referências, você acompanhar como é que está tudo isso funcionando. Você viu que está aqui em período experimental, mas olha que bacana, sem instalar nenhuma biblioteca, eu já tenho o TypeScript funcionando e validando os meus dados. Pô, mas o que acontece se eu, de repente, trocar esse nome aqui para ANA2? Olha que bacana, ó. Ele já vai falar, ó, esse tipo não existe. Como que ele sabe disso, né? É o TypeScript rodando no VS Code nesse caso. Então o TypeScript é entendendo que são arquivos TS e ele está executando e validando os dados. Então isso aqui só vai ser erro no momento de visualização. Se eu rodar esse projeto com ele da forma que está, a gente vai ver que o projeto não quebra. Olha lá, ó. Não quebrou em nada. Por quê? Porque não quebrou em nada, ó. Se eu vir aqui, ó, em name, aqui no update e trocar para name 1, olha que bacana, ó. Ele só dá undefined. Normalmente o TypeScript vai falar, putz, eu não consigo transpilar esse código porque ele não está passando nas validações. Então aqui a validação só acontece no tempo que a gente está escrevendo o código. Beleza? Então pratica aí, dá bastante feedback e comenta aí se você quer ver eu trazendo mais projetos em TypeScript aqui no canal. É incrível perceber e acompanhar mudanças em projetos tão grandes como o Node.js e ver que o rumo do projeto sempre está alinhado com o que as pessoas desejam e pedem. Se você quer aprender mais sobre JavaScript, TypeScript, Node.js, performance, boas práticas e de forma gratuita, cola na minha academia de programação. Eu deixei duas super formações gratuitas sobre o Node.js e aplicações serveras para você continuar aprendendo e evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Convida a galera aí e bora se especializar na linguagem mais popular do mundo. E para você guerreiro guerreira que chegou até aqui, comenta Eu estou aqui para eu saber que você veio até esse momento do vídeo. Me conta também que tipo de vídeos você gostaria de ver no canal. Eu estou pensando em voltar com as lives semanais e a sua opinião é extremamente valiosa para que eu continue todo esse trabalho. Te convido também a dar uma olhada nas playlists do canal que tem muito conteúdo que você não vai encontrar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou o Eric Lendo e te vejo no próximo vídeo.